A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Por volta do meio-dia desta sexta-feira, dois homens a pé entraram na loja Lebes, próximo ao posto Petrobras, na rua Otávio Job. Ao entrar no estabelecimento, eles quebraram o vidro de um balcão de celulares e levaram os aparelhos. Quando um funcionário se aproximou dos indivíduos, foi ameaçado com uma arma. Os homens fugiram a pé em direção ao Prado. Segundo informação de populares, um veículo uno, cor prata, circulava pela região durante a manhã. A Brigada Militar segue fazendo buscas. Solar, há 19 anos vestindo e fazendo a cabeça da galera. Tchau, tchau.